Brota, brota chota amor, brota chota linda, maravilhosa, caralho tá gostosinha hoje hein, brota, bate a gilete no boxe no banheiro e brota porque hoje tem tá bom, ae, hoje é dia, cada semana não é nossa mas diferente Vem, 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 Na onda do beco na fode muito, na onda do beco na fode bem Na onda do beco na fode muito, na onda do beco na fode bem Ei, ei,и ÇВ, eu vou comer você também Ei, Ei, ÇВ, eu vou comer você também Na onda do beck nós fode bem Da onda do beck nós fode bem Ei, 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 jogue você também Vem, 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 venção, eu comi você também Vem, 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 venção, eu comi você também Vem, 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 vem DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo Caralho, o caralho, o caralho Vem, 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 vem Mas fica danado.